Tudo Fiz Você de mim Eu queria Para sempre nesta vida Ser o dono do seu corpo Ser o dor Mas sou pobre Não lhe ofereço riquezas E você só quer me ver É brilho de amor E assim eu vou seguindo o meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço o seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Mulher A dor que trago comigo É como um doce castigo que amarga E que dá prazer O coração não esquece O vulto por quem padece Mais sofre Mais quer sofrer Por isso nesta canção Eu que tenho coração não posso ficar calado Lhe digo mulher querida Que a dor maior nesta vida É amar Sem ser amado E assim eu vou seguindo o meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço o seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Eu vou partir Pra ver se acaba a solidão Que me invade o coração Desde o dia em que você Não compreendeu Que o amor só se comprova Tendo ciúme como prova Foi o que me aconteceu Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Eu vou levar Comigo só minha gutada Companheira na alegria E nas horas de dor Nos seus acordes Vão os gritos reprimidos Dos meus dias mais sofridos Causados por seu amor Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Até parece que existe o tal destino Pois que é desde menino Que busco a felicidade Exato agora Que com amor me entreguei Que o meu ser lhe dediquei Você me deixa na saudade Se eu pudesse fazer você Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Não falem o nome dela Fala perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu sei Somente eu sei a dor amarga Quem estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena Tivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu sei a dor amarga Quem estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena Se aquele que me condena Tivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Música 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 Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Eu vou deixar o才 que as suas minhas Música Música A CIDADE NO BRASIL Meu coração é tão vagabundo E qual a razão de querer amar Todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou o culpado Do meu coração ser assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor É um pobre coitado Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É um pobre coitado É um pobre coitado